0 Ó, peraí, eu vou fazer 5, 4, 2, 1 Quando eu falar, já Tá? Todo mundo comigo 5, 4, 3, 2, 1 Já! Duas meninas! Vem pra cá, gente! Yeah! Pai de fogo na mão, vai lá, gente! Tchap, 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 tchap! Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Tá, tá, tá Todo mundo quer de glumes Todo mundo quer de glumes Fim, 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 fim Fim, fim, fim Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Fim, 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 fim Todo mundo pede glumes Todo mundo pede glumes Fim, 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 fim Ah! Eu tô com a mão, a minha vida é incrível Duas meninas! Duas meninas! Manda beijo, pessoal, no meu Facebook! Aê! 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 Aê!